Por aqui, por favor. Obrigado. Minha princesa já desceu? Ainda não. Pediu pro senhor esperar um minutinho. Ah, tá. Dá licença. Como vai, senhor? Como vai o quê? É assim que eu vou? Gostou, imbecil? Mas olha... Cara, essa boca! Olha aqui, ó. Eu já ia pôr você pra correr mesmo. O que você pensa que a minha filha é? Eu não sei daqui sem falar com o seu... Não, não ouviu não, seu retardado? Você vai sair agora mesmo? Que isso? E da próxima vez que eu vou usar o meu caminho, eu estou no seu pior. O que é isso, pai? O que você vai fazer? Calma a boca aí, vai por mim. Vai, vai. E você? O que você está esperando? Não, mas eu não... Fora! Sai! Vai embora dessa casa, seu desgraçado! Vai!